Música Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Rimazzo dizendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera E bom pessoal, dessa vez estamos aqui para continuar nossa série de Minecraft Fila de Ratos Junto com o Pirata Autêntico E aí Rimarão, você tá de boa meu mano? Eu tô de boa, mano Autêntico, mano, e esse navio fantasma que teve a batalha mais épica dos 100 anos? Agora esse navio é meu né Rimarão? Mano, pode tirar seu tênis aí no Converse aqui hein velho Vou até jogar esse tênis fora aqui Joga fora, pode jogar, tá sujo mano Uai, não passa não? Mas galera, pra quem não sabe, no último episódio que rolou lá no canal do Mano Autêntico Mano, a gente lutou com o Capitão Rato Fantasma velho Foi muito bom né Autêntico? Sim mano, galera, basicamente dentro desse navio aqui Ele tinha um capitão que era dono dele Daí a gente tocou um sino Rimarão, quando a gente tocou o sino velho, você tá doido velho Saiu um bicho dele Um bicho feio demais né mano E cara, já tá ficando de noite mano Hoje, a gente vai fazer o seguinte, TT A gente vai terminar, terminar não né Vamos tentar minerar um pouco E conseguir aquela armadura de rato lá A do Belatial, sabe? Você já mostrou pra... Ah, não, olha aqui, Marão Eu tenho um item aqui Que ele pode te ajudar bastante na hora de fazer as armaduras Ó, esse daqui foi o item que o pirata dropou Tá vendo? Ah, foi o... É tipo o Mastro ou é o Remo? Isso aqui mano Isso daí é o Timão né É o Timão e o Pumba É o Pumba né Tem o Timão e o Pumba Esse dele é o Timão E esse daqui serve pra gente fazer o upgrade mais forte aqui desse mod né Que é o Non Believer Que a gente precisa dos itens dos quatro bosses aqui de Ratlantes A gente faz o Rato Rei né Nossa, não, e aí a gente consegue fazer toda a sequência velho Das armaduras né velho E Marão, eu tô louco pra poder fazer essa armadura de Ratlantes cara Eu também mano Só que agora o nosso objetivo é outro hein Nosso objetivo é difícil hoje hein É o seguinte O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai atrás de uma poção Essa poção é chamada Vial né Vial of Consolid Em teoria basicamente ela dá um reverso na desevolução of Ratlantes É como se Ratlantes ela desevoluiu Aí ela desevolui a desevolução É tipo isso Então faz sentido Porque quando a gente faz essa poção A gente tem que achar um rato fera e tacar nele Aí ele vira o rato místico né O Neo Ratlantes É como se fosse o Eu acho que o rato fera né É como se ele fosse um Um homem das cavernas aqui de Ratlantes né E Marão Será mano Será que os ratos feras são outros dos humanos sim? Quer tentar pular lá embaixo mano Cadê tem uma água aí mano Aqui ó E Marão Só vai Só vai Cuidado mano Nossa Nossa as fadinhas já estão aqui mano Caraca Ah você viu que você vai precisar dessas fadinhas né E Marão Pra poder fazer um dos itens que precisa né mano É verdade mano Essas fadinhas elas dropam tipo um espirituzinho né mano Ali 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 Nossa subiu subiu Nossa tem várias Meu Deus eu tô ouvindo um barulho estranho E Marão Meu Deus Será que é os ratos fera velho? Então ó Já dropou aqui galera A gente vai precisar de seis Desses Spirit Flame Ratlantes Pra poder fazer a poção né Que transforma no rato místico mano Acho que dá pra gente vir andando pra cá velho Ali 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 Tem bastante fada ali daquele lado E Marão O único problema dessas fadas É que elas são muito difíceis de matar velho Meu Deus mano Aqui ó Marão tem uma fadinha aqui ó Eu tô vendo ela voando Vamos lá Aqui ó Já vamos aqui ó Em cima aqui Nossa ela tá ali ó Tacou fogo em mim Desviei Nossa Mara acertar ela com um dezembro Ó o rato fera Cuidado Nossa Eu vou pintar ele d'água Usa sua espada lá ó Que solta o ratinho mano Nele ó Saiu outro Nossa senhora É ninja rato mano Ai calma vamos aí vamos aí Eu tô mandando Eu tô mandando Eu tô mandando ratinho Pera pera Eu tô tentando aqui Vim pro lago pra desviar das fadinhas velho Nossa Mara afundei Afundei porque assim mano Se eu continuar lutando lá eu morro velho Ó eu tô aqui com a tribo dos ratos peixes aqui ó Mano já aproveita e pega um né mano Mata um ratinho aí velho Peixe come Nossa tá brotando o rato fera Marão Aonde? Tem três aqui ó Tem três Tá vindo aqui ó Cara o rato fera ele não é tão perigoso né Na água velho Ó Marão Eu tô mandando vários ratinhos amarelinhos neles ó Boa boa Eu tô batendo aqui com uma foice mano Essa foice dá muito medo Foi Que isso velho Ó Marão Aqui ó Dropou isso aqui É um dente né Ah eu acho que nós vamos precisar disso Autente Que esse feral clown Deixa eu ver aqui ó É esse mesmo Boa Eu já vou pegar aqui também um pouquinho de areia Porque a gente vai usar algumas areias Pra poder fazer Os dos itens restantes né Ela vai precisar fazer vidro Ai tô pegando fogo Aonde é onde? Tá dentro da água aqui ó Ela entrou Ela entrou Ela vai descer dentro da água Aqui aqui Tô vendo Tô vendo Tô vendo Bate nela Bate nela fi Ela tá me matando Tô tentando né Mas aquela bicha é rápida demais Tô matando Matei Boa Ah mas ela não dropou não Cara é o seguinte mano Pra gente fazer também Tietê eu tava vendo A gente vai precisar de um Rat Glove Petals mano Que é só pegar essas florzinhas aqui ó Com carinha de rato E juntar elas mano E a gente faz o item Boa Pra invocar ele Vou pegar algumas aqui velho Ó Marão Você tem aí com você Alguma pedra Pra eu poder derreter as areias Que eu peguei? Cara eu tenho só madeira mano No momento velho Não tenho pedra não Mas relaxa Eu vou Mano É só que eu tenho medo de andar aqui Tem muito mano Tem uns ratos feras espalhados No meio do nada aqui Mano Dá um medinho né Mano Demais Mano A gente vai precisar de Seis essências Dessas fadas Tietê Será que a gente consegue Matando elas aqui Ó Marão Vamos fazer assim Vamos nos separar Se você ficar responsável Por conseguir As seis essências E eu te fazer o vidro aqui Ai você me deu Mais difícil né Mas tudo bem Tem uma tribo de rato robô Ali do outro lado Eles estão tretando? Olha ali ó Mano meus ratos estão Indo na busca ali Da fada Caraca mano Tem rato fera e rato robô Ali no mesmo lado Exato mano Meus ratos estão indo lá atacar Mas até ele chegar lá Acabou a vida né Mano eu tenho a sensação Que meus ratos morreram tudo Nossa tô vendo uns boiando aqui Uou uou Tô aqui com o rato robôzão mano Vou atrás dele Ah ele não é tão forte não Ele é besta né Foi infectado Foi infectado Tomei uma patada Rimaro Não toca isso aqui velho Não clica nesse botão Tá vendo ali ó Vem cá Se você tocar essa sirene Vai sair um bicho dela aqui velho Sério? É Sabe aquele que fica no avião Ele sai dele Ah o rato barão? É o barão é Se você clicar com o botão direito Nesse sino aí Ele aparece Não acho que na hora Da gente chamar ele não Já tá tão difícil aqui Sobrever mano TT tem um navio de cabeça Pra baixo aqui mano Eu vi mano O que será que aconteceu velho? Eu vou entrar dentro dele Vou fazer lá Vou derreter as areias Que a gente precisa Boa vamos equipar lá mano Antes de invocar o rato né velho Caraca aqui tem muito minério TT velho Dentro do navio? Como? Tem uns baús dentro dele velho Enquanto isso Eu vi que tem uma caverna Aqui do lado Eu acho que eu vou mano Minerar um pouco Só pra gente poder achar Aquele minério Ó inclusive Acho que eu já achei um aqui ó Tem uns aqui mano Pra gente poder fazer A armadura dos ratos velho Você tem alguma tocha aí mano? Ah tenho Ah dropei ali pra ti O carvão ó Ali embaixo Não mano Não do navio não né Da minha nova casa Porque eu sou o Authentic Games né O holandês voador Sabe que essa caverna aqui Habitava um grande homem né Quem? Não sei Eu vou te falar Pô posso falar Confessar pra vocês uma coisa mano? Mas não Não só pode como deve né Quando eu vim pra Atlantis Eu comecei a viver mais perigosamente Não você tava lá na vila de ratos Tava tudo funcionando normalmente né Tampava te ver melhor Ah tá entendi Aqui mano Tem umas fadinhas aqui véi Cara são muito fortes mano Vamos ver se a gente consegue achar um minério lá do Belachal véi Não rimarão você falou errado O nome do minério é Oráctolum mano Oráctolum Você achou aí o Oráctolum? Achei não Ainda não Orá-ti-xalão mano Caramba parece até um nome de uma receita Mano imagina você chega pra alguém e fala assim Mano eu não tô fazendo a receita do Orá-ti-xalão Tô tentando achar uns Belachal aqui Mas não tá dando bom não Enfim Ó vem cá rimarão achei Não não Serrando é muito rápido mano Rimarão vou até tampar aqui ó mano pra ti Vou tampar com vidro ó Ai ó eu vim aqui já tem safada véi Não aguento mais Peter Pan não Ó peguei Tem mais Belachal aí Ó boa mano Ó tem mais aqui rimarão ó Acho que dá pra fazer um peitoral hein mano Já tá bom hein Tem uma question table aí véi Pra eu poder fazer um dinheiro Ai rimarão Olha bem nos meus olhos e me diz o que eu não tenho né véi Cara me dá uma casa Rimarão eu só ainda não fiz uma casa pra você porque E quem constrói só eu Mano Peter acabei de ver aqui que Só dá pra fazer um peitoral Depois de matar o rato lá véi Eu percebi que pra fazer armadura A gente vai precisar matar todos os bosses Mas como a gente matou o capitão Um fantasma A gente consegue fazer a botinha mano Dele véi É boa Já aproveita e coloca aí pra fazer mano Eu vou precisar de 4 diamantes mano Me dá aí mais 3 na verdade Cada armadura ó Cada peça A gente precisa desse itenzinho aqui no meio né Pra poder Uhum Pra fitar ela mano Como a gente só matou o ratão fantasma A gente só consegue fazer a bota dele né Então é o que a gente vai fazer Eu vou fazer então aqui A botinha né De Ratlantes Que eu vim aqui pra viver de Ratlantes né mano Pra randrar Não e sabe que o melhor coisa Lembra que eu tinha jogado minha bota fora Lá no começo do vídeo Foi pra botar isso aqui ó Oh Tem um ratão na minha volta Nossa que da hora Mano que incrível Rimaru Agora tô armado e preparado Fih Cê é besta né Bom galera Já vamos aqui terminar né De craftar mano Que velho O craft é difícil hein mano O craft Ai Rimaru Mas só Aqui ó Chega aqui Eu acho que de tanto jogar Minecraft Eu já entendi como é que o jogo funciona né velho Como que funciona filho Diamante sempre fica próximo a lava Rimaru eu consigo fazer um item chamado Galilhead Flout Que ela atira ratos no alvo velho É o que velho Não não faz esse negócio aí Enquanto a gente vai lá Vai lá em cima lá randrar mano Mas eu Eu não quero gastar meu Ah eu vou fazer esse trem A vida é muito curta Pra gente não testar fazer esse item né velho Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra cima E vamos juntar tudo que a gente pegou Pra poder fazer o crafting Beleza Bora galera Já tamo aqui em cima mano E vamos craftar esse negócio hein TT mano Tô na bala aqui já velho Maracão velho Sobem papai Olha o que que eu fiz velho Onde você tá Tô aqui na ilhazinha mano Rimarão rimarão Olha isso velho Deixa eu ver Eu tenho uma coisa pra te mostrar Ó olha esse negocinho de ouro aqui ó Ó ó ó ó Tá atacando rato filho Mano é pra nós atirar Quando vem aquele rato barão lá ó mano Mas enfim TT Vamos craftar essa poção mano E matar o rato lá velho Bora Me dá os espíritos aí que você pegou Ó rimarão eu peguei Eite A última coisa que a gente vai precisar É só essas plantinhas aqui TT Dos ratos mano E já tá na bala hein velho Nossa tem várias aqui mano Bora TT mano Tudo pronto velho E vamos craftar essa poção aqui E derrotar esse rato mano Oi eu gostei desse ratinho Que fica andando do seu lado Que ele é tão bonitinho Ele fica Não parece que ele tá gritando Enquanto ele anda velho Não sei Eu acho que não mano Ai marão Parece sim A gente tem que rodar com esses trens Não Não concordo não Bora galera Agora que a gente já fez tudo isso aqui Com as florzinhas de rato É só a gente vir aqui TT E craftar nossa poção zona mano Ó Rimarão Então agora é só tacar isso no rato fera? É só tacar no rato fera e ser feliz Ó rimarão Eu tô andando aqui ó Será que é pra essa direção aqui mano? Então não sei né Quando a gente não quer aparece 200 bilhões Eu acho que eles spawnam mais a noite né velho Será mano? Quer esperar então? Bom galera A gente tentou descer aqui numa caverna né mano Porque tem mais chance de spawnar esses ratos fera Mas até agora nada velho Tá difícil achar esses trens hein mano Achei Meu Deus Ai rimarão Cadê? Cadê? Cadê velho? Ele tá vindo velho Calma 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 Tô indo Tô indo Rápido mano Ai meu Deus velho Calma calma TT Atrás de mim aqui rimarão Eu vou tacar a bolsa nele Taquei Uou Que isso? Ele virou um rato louco TT Mano olha isso Bate nele Bate nele Meu Deus mano Isso tem muita vida Cuidado hein Isso dá tiro Nossa ele tem uns portais Uou Eu tô voando TT Cuidado mano Cuidado Ele virou um rato sábio velho Acho que foi isso Caramba mano Ele é um new ratlantium né velho Tô subindo rimarão Tô subindinho mano Tá vendo que eu tô batendo nele com a espada ó New atlantium Nossa calma Eu vou matar ele TT Vai rimarão Vai rimarão Tá quase Mais um hit Uou Ai eu tô voando Tô voando Nossa TT Conseguimos matar ele E parece que ele dropou o cérebro dele mano Olha isso aqui velho Mano que doideira Rimarão Deixa eu ver Ele tem Ele trabalha com a mente dele Rimarão Uou mano Eu acho que dá pra gente fazer uma coisa com isso Tem madeira aí mano Rimarão deixa eu ver Tenho Tenho mano Faz uma crafting T1 pra mim Por favor velho Você tá preparado Porque eu vou te mostrar agora velho Não agora eu fiquei curioso Tá olhando pra mim Tá olhando pra mim Vou mostrar pra você e pra galera 3, 2, 1 e Tcharam Caraca velho Nossa hein mano Agora tem dois ratinhos amarelos voando junto com você mano Nossa eu acho que quando a gente formar a armadura completa TT A gente vai ficar com uns 4 ratos mano A gente vai virar um rato De verdade Corre mano Achamos até mais minério aqui ó mano Erdido no meio do nada ó Já pra pegar Caraca muito legal mano Agora pessoal A gente tá quase completando a armadura aqui de Atlantis mano Muito legal velho Mas galera É isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like Comenta aí o que vocês acharam Beleza É isso pessoal Não percam o próximo episódio É nóis E tchau Falou